Quando meu bem foi embora Naquele dia sombrio Meu mundo perdeu a cor Tudo era triste e vazio Na hora da despedida Ela chorou e eu chorei Seu lencinho acenou na janela do trem Seu roxinho entre as mãos escondeu E eu fiquei na estação apertando entre as mãos A cartinha que ela escreveu A carta diz assim Guarda esse meu retratinho Quando sentires saudades de mim Beija com todo carinho Não é por falta de amor Que sigo outros caminhos Se a vida me maltratar Volto pra ti, meu benzinho Hoje, passados dois anos Ela chegou na estação Traz-se aos olhos molhados Como a pedir-me perdão Beijei seu lindo roxinho E ofereci minha mão E ofereci minha mão Seu cabelo afaguei Nada lhe perguntei Só o silêncio falado Só o silêncio falava por nós Muito tempo esperei Mas por fim escutei O silêncio soltar sua voz Ouvi seus lábios Ouvi seus lábios dizer Jamais me afasto daqui Quase que a cidade louva de mim Tudo de bom que aprendi Deixe eu chorar Deixe eu chorar em teus braços Ficar juntinho de ti Reconstruir nossas vidas Neste lugar que nasci Reconstruir nossas vidas Neste lugar que nasci Neste lugar que nasci Meu bem eu vim pra te ver E estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isto é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado De um amor de jamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado É no KM da saudade É no KM da saudade No Estadão de Rondônia No Estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostada no meu peito Seu ombro no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado De um amor em jamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado De um amor em jamas Que me deixou extasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Eita, coisa linda Vamos chegando No portal da Amazônia Nesta cidade linda É chamada Viviane É um caso sério Toda vez que a gente Se encontra e brinca Você me irrita E me deixa louco Com o seu ciúme É uma tortura Por qualquer coisinha Você roda a saia Dá uma de doida Manda que eu saia Depois vem chorando E pedindo perdão Se eu fosse você Mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito Nosso amor está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Ao invés de pedras Me atirava flores Você pode ter um milhão De amores Mas igual ao meu Você não vai achar Eu me comprometo Lhe fazer feliz Posso até jurar Posso até jurar Se você parar Com este seu ciúme Louco e doente Eu já não suporto Eu já não suporto A inconsequência Desse amor bandido Te amo demais Mas estou decidido Sair de uma vez E nunca mais voltar Se eu fosse você Mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito Nosso amor está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Ao invés de pedras Me atirava flores Você pode ter um milhão De amores Mas igual ao meu Você não vai achar Você não vai achar Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua O jeito é buscar na rua Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Esquecer a paixão errada Esquecer a paixão errada Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Música 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 Aquela rua não é mais A mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa não é mais A mesma casa Agora é tão triste Sinto falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo De um amor que eu perdi Sua presença Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Música Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu E você me escreveu Quando eu te conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei E contente então fiquei Você é diferente Das outras que eu conheci A ver nos louros Lábios cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Música Hoje eu me sento no murinho Lá da rua Onde você passava Toda hora Pra me ver Desconfiada Com medo De seus pais Seus olhos Me olhavam Mas fingiam Não me ver E quando eu olho Pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo De um amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Música Pois é linda demais Eita Chegando mais o seu Zé Quero você 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 Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga de sim Eu não consigo Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem O que vou te dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condução Pra eu poder fazer você feliz Quero ser tão lindo seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Música Eu nasci pra te amar, você é a minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer Música Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer Música Pra conquistar teu amor, faço tudo que eu puder Mas me agrade, meu bem, o máximo que puder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer Música Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer Música 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 Quem quiser saber seu nome, não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho de alguém querer te amar É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Música Quem quiser ver seu retrato, não me peça que eu não mostro É ciúme, é ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Música Música Para alguém viver feliz, sem ciúmes de você Só depois de nós casados, para isso acontecer É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Música 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 É ciúme, é paixão, é amor, é ilusão É ciúme, é paixão, é amor que vem do coração Música Fica amor, por favor, não de já Música Ai fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Música Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Música Fica amor, por favor, não de já Música Ai fica junto, que contigo eu me amarro Música Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Música Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Música 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 Fica amor, por favor, não de já Ai fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Música Só não é bom, quando você diz que vai embora Música Ou vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Música Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Música Só não é bom, quando você diz que vai embora Música Que coisa linda, minha gente Música Música Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Música Eu já vi essa flor no outro jardim E pensei em fazer ela feliz E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Música Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Não sou nada pra que ela aprenda No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar A linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você Ó linda flor não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão bom Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Que não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Alô Cuiabazão Alô Cuiabazão Ao dia fazer o livro E chega no mar Eu sou seu Olha o triste romance Triste romance Na vida encontrei Aquela mulher que um dia eu deixei Volto arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Me pediu perdão Mas eu não perdoei Pouco arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Mas eu não perdoei Quando tinha um lar Tu era famada Com as falsas amigas Com conversa, piada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje a tua vida É viver na estrada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje a tua vida É viver na estrada Desde que é teu destino Tu tem que cumprir Aonde tu estava Você quis sair Antes eu chorava E agora eu morri E hoje tu sofre O que eu já sofri Antes eu chorava Agora eu morri Hoje você sofre O que eu já sofri O que você fez Isto não se faz Tu pensou que ia tirar meu cartaz Ou diz eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Agora tu viu Agora tu viu Que a vida é ruim Pra cair na lama Saiu de um jardim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim Pois engraçada é essa Pois engraçada é essa Diz que não é Mas tem ciúmes do cantor Ainda não é bem assim E tem ciúmes do cantor E tem ciúmes do cantor E tem ciúmes do cantor Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar E entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na dozura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor 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 Nas redes sociais As redes sociais A vontade aumenta mais De mandar-te um recadinho Preciso me declarar, que sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho, tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido, porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido, te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Quando te vejo no face, aumenta minha paixão E o meu pobre coração, sinto que ele bate mais Por esse amor escondido, eu muito tenho sofrido Porque eu te amo demais Tenho te amado, te curtido, te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido, te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Me sinto perto de ti Você tão longe de mim Por que tem que ser assim Eu vivo me perguntando Você se liberou lance Porque no nosso romance Só eu quem estou amando Tenho te amado, te curtido, te acompanhado, te seguido Porque eu sou o seu amor escondido Tenho te amado, te curtido, te acompanhado, te seguido Porque sou o seu amor escondido Simbora, vem simbora, ele tá nóis Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já encontrei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voar Sou um passarinho que voa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa E muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração É um anjo azul entre pluma e véu Veio abrir pra nós as portas do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos do infinito sobre a imensidão Soltos do infinito sobre a imensidão E muito longe vem essa canção Fazer um só nosso coração Vem comigo ver, dai a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor toda a eternidade Pra muito longe vai esta canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação Que eu te quero mais, mais que a salvação A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade Música 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 Tá tudo bagunçado Tô bagunçado Tô bagunçado Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado Tô bagunçoso de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Tô bagunçoso de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Música 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 Eita sua danada O seu amor Me faz tanta falta Então volta danada Música 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 O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Por que que você não vem Tô esperando Já faz tanto tempo Sou apaixonado Por você meu bem Música 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 Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Música O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Por que que você não vem Tô esperando Tô esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado Por você meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém Eu preciso de você Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Música 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 Hoje vou na sua casa Me espere Me espere no portão Coração desarrumado Música Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Música Basta você perdoar Música Não aguento esta saudade Música Esse amor vai me matar Música Sou um passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar pro ninho A escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já encontrei abrigo Música Nos braços de outra pessoa Música Vê se não briga comigo Música Se você ama perdoa Música Vê se não briga comigo Música Se você ama perdoa Música Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Música Música Coração desarrumado Música Como um dão de solidão Música Eu juro que me arrependi Música Basta você perdoar Música Não aguento esta saudade Música Esse amor vai me matar Música Sou um passarinho que voa Música Querendo voltar pro ninho Música Música Nos braços de outra pessoa Música Vê se não briga comigo Música Se você ama perdoa Música Vê se não briga comigo Música Se você ama perdoa Música 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 Música